Olá pessoal, está começando o Ultra Dança, para você começar o dia com muita energia e disposição. Lembrando que antes de qualquer atividade física, temos que fazer um aquecimento. Para nosso aquecimento de hoje, a nossa professora Uyara Naya. Mas eu finjo que nem tem... Saudações, você que está em casa. Lembrando que o aquecimento é muito importante antes de começar qualquer atividade física. Ele ajuda a prevenir lesões musculares e articulares. Vamos lá? Muito bom! Então, só a cabeça primeiro, deixa de um lado para o outro. E já vai relaxando o pescoço. Lembrando também que essa é uma área que a gente costuma sentir muita dor. Então, começa soltando devagar, suave. É importante que os braços estejam relaxados ao longo do corpo. Muito bom! Inverteu o posicionamento. Agora, nós vamos olhar de perfil. Mesma coisa, um movimento macio, devagarzinho, deixando sempre os olhos na linha do ombro. Amamos nossos namorados. Muito bom! Muito bom! Passamos para rotações de ombros. Então, vai girar os ombros suavemente por trás. Isso! Fazendo o movimento muito devagar. Isso! Muito bom! Um pouquinho para frente. Sempre curvas suaves. Importante que a gente não pode sentir dor em nenhum momento. E agora sim, nós vamos passar para o quadril, que é bastante importante em se tratando de samba. Então, olha lá! Você só vai liberar de um lado para o outro, transferindo o seu peso e acomodando o quadril suavemente pelas laterais. Isso! Mantém! Muito bom! Muito bom! Muito bom! E agora, sem perder a figura do quadril, você vai manter essa base aqui. Vamos colocar as rotações de braços para terminar de aquecer os ombros. Ela já tem um namorado legal. Aproveita para dar uma espreguiçada. Tirar o cansaço. Começar a se animar para dançar. Muito bom! E mesma coisa para frente. Muito bom! Lembrando que a extensão do braço é máxima para o melhor aproveitamento do seu aquecimento. Muito bom! Muito bom! Agora, abrir a base das pernas. Vou dissociar o quadril para um lado e alongar a lateral do meu tronco. Lembrando que aqui a gente precisa respeitar o limite. Então, caso essa posição esteja incômoda, você pode subir um pouquinho mais. Ou, se tiver muito fácil, descer um pouquinho mais. Muito bom! Inverteu. Sustentou. E voltei. Muito bom! E um pouquinho nos pés, né? Que os pés são bastante importantes. Afinal, eles nos carregam durante a dança o tempo todo. Então, pode alternar a meia ponta. Devagarinho. Sem correr. Aí. Mantém. Esse foi o nosso aquecimento. Muito obrigada! Então, pessoal. Hoje, nossa aula é de samba de gafieira. Passo básico do samba de gafieira. Transferência de peso. Seu peso vai estar na perna direita. E nós vamos começar o movimento com a esquerda atrás. Tudo tem o contratempo, essa transferência. William, vamos trabalhar, mostrar bem os nossos peizinhos, tá? Esquerda vai atrás. Transferência de peso. E vamos marcar dois tempos. Contrar. E a perna direita veio na frente, tá? A base do samba de gafieira. Não esqueçam. Direita veio na frente e marcamos. Tempo. Tá? Transferência de peso. Esquerda atrás. E contratempo. Contratempo. Vocês podem estar treinando em casa. Esse passo é muito fácil. Então, não esqueçam. Sempre estamos trabalhando muito essa transferência de peso. Então, passo número um de hoje. Frente e trás. Pisa, pisa, frente. Pisa, pisa, trás. Pisa, pisa, frente. Pisa, pisa, trás. Esse movimento nós podemos fazer girando pra nossa esquerda. E girando pra nossa direita. Vamos treinar essa base fazendo movimento. Giro completo para a sua esquerda. Pisa, pisa, trás. Pisa, pisa, frente. Pisa, pisa, trás. Pisa, pisa, frente. Lembrando que o nosso programa é totalmente patrocinado pela Ultrafarma. Não esqueçam desse movimento. Primeiro passo, o frente e trás. Segundo passo, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o nosso balancinho pro lado direito, pro lado esquerdo. Mantivemos nossa postura. A dama, o que ela pode fazer? Ela pode ter um charme, como se fosse pegar um clipe. Então, pra não ficar uma mão assim largada, o que eu vou fazer? A gente coloca um pouco em altura do quadril e fica, como eu falo, um pouco fresquinha. Esse movimento do cabaneiro, ele já vai seguir mais um Estevão, tá? O movimento do Estevão bem largado, afinal de contas, é samba. Ele tá todo no estilo hoje. E o movimento pro lado. Balancinho, movimento pro lado, pro outro. Esse movimento, nós vamos girar pra nossa direita. Só que a transferência de peso começou. Direito, esquerdo, direito, esquerdo. Sem pressa, muita calma. Vocês estão conseguindo? Muito bom! Esse é o primeiro dos passos do Gafieira. E vamos voltar pra nossa base. E pisou, pisou atrás. Pisou, pisou na frente. Pisa, pisa atrás. Pisa, pisa frente. Então, já colocamos dois passinhos, né? Frente e trás. E o balancinho. E balancinho pro lado, pro outro. Transferência de peso, tá? Nós estamos trabalhando o quadril. Tanto da dama, como do cabalheiro. Lembrando que vocês podem fazer esse movimento, não precisa de parceiro nem de parceira. Vocês estão numa festa. Vocês podem estar praticando. Muito bom! Muito bom! Arrasou! Aí vamos começar a base de novo. Pisa, pisa frente. Pisa, pisa atrás. Muito bom! Um, dois, três. Um, dois, e... Um, dois, três. Andamos. Um, dois, três. Andamos. Então, passo para trás. Juntamos os pés. Passo pra frente. Pisa, pisa atrás. Pisa, pisa frente. A noite inteira vocês podem estar treinando esse movimento em qualquer festinha de que vocês forem. Só que aí vão falar assim, nossa, cansei. Só isso? Segunda parte. Balancinho. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Muito bom! Com esse movimento, nós vamos transferência de peso girar pra nossa esquerda. Balanço, balanço, balanço. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Muito bom! Então, conseguiram fazer esses dois passinhos? Ainda tá difícil? Então, vamos treinar mais um pouquinho a base. Pisou, pisou atrás, pisou, pisou frente. Vocês podem fazer ou um passo mais longo, se você tiver espaço, ou então um pequeno no seu quadrado. Contra tempo. Pisa, pisa atrás. Pisa, pisa frente. Ah, vou tentar mais um passinho. Transferência de peso. Peso na perna esquerda. Vamos ficar bem de olho no pé, William. Porque agora vamos complicar só um pouquinho. Peso vai estar na perna esquerda. Nossa perna direita vai sair ao lado. Pisou, virou. Nós vamos cruzar na frente, ó. Transferência de peso. Transferir todo o meu peso pra perna da frente, que é a perna direita. Aí, vamos abrir o movimento da perna esquerda, ó. Abre e cruza. Cruzamos na frente. E pisa, pisa frente. Pisa, pisa atrás. Nossa, já está complicando. Não, é muito fácil. Nós iremos emendar três passinhos. Só que vocês têm opções. Ou vocês podem cruzar na sua frente, ou vocês depois vão treinar. Pisou, virou, cruzando atrás. Vamos sentar atrás. E abrimos a perna esquerda. Lembrando que o peso está na perna direita. Cruzamos atrás. Fizemos um X. Transferência de peso. Cuidado com a lombar. Então, tenta alongar um pouquinho. Peso. Transferir o peso pra esquerda. Abre lateral. Cruza atrás. E... Um, dois, três. Um, dois, três. Pisa, pisa atrás. Pisa, pisa frente. Vocês estão vendo como é fácil? Nossa, está aumentando um pouquinho. Então, vamos tentar um pouquinho mais rápido. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos tentar cruzar na frente, ó. Transferência e pra frente. Um, dois, três. Pra frente. Um, dois, três. Atrás. Lembrando que já temos três passinhos. Pisou, virou, pra frente. Aí, vamos transferência de peso e fazer o malandro. Peso tá na perna direita, saindo o malandro pra esquerda. Fecha, abre, fecha. Ou vocês têm opção de falar malandro. Ou vocês podem falar também o balancinho. Tá? Quando o peso estiver na perna direita, nós vamos levar a nossa perna esquerda atrás. E pisou, pisou, pra trás. Pisou, pisou, pra frente. Então, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não esqueçam da contagem. Ou vocês têm a opção de contar quatro tempos. Ou contra tempo. Ou vocês podem respirar. Pisa, pisa, respira. Pisa, pisa, respira. Pisou, virou, pra frente. Um, dois, três, pra frente. Um, dois, três, pra frente. Um, dois, três, pra trás. Abre, cruzei, atrás. Abre, cruzei, atrás. Abre, cruzamos, atrás. Abre, cruzamos, atrás. Eu vou fazer na próxima o passo do malandro Para um lado, para o outro, para o lado, para o outro Se você gosta de samba, olha só que legal Vocês já podem ir em uma festa para praticar Aí vamos girar para a esquerda Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha Muito bom! Aí vamos voltar para o início de tudo Que é a base do tempo de feira E pisou, pisou, atrás, pisou, pisou, na frente 1, 2, 3, atrás 1, 2, 3, frente Pisou, pisou, vamos sair no gancho 1, 2, 3 Muito bom! Peso na frente, vamos cruzar com a esquerda Abre lateral, pisa, pisa, frente Pisa, pisa, trás Parei, transferência de peso Vou voltar para trás Cruzamos e pisa, pisa, trás Pisa, pisa, trás Pisa, pisa, trás Lembra que eu falei que vocês podem fazer o balanço Ou para a sua esquerda ou para a sua direita? Agora nós vamos fazer para a nossa direita E direito para o lado Só balancinho, ó Saímos para a nossa direita Tempo, tempo, tempo Muito bom! Vamos fazer o gancho E 1, 2, 3 E a base? Pisa, pisa, atrás Pisa, pisa, frente Então, sabe da última? Vocês vão ficar treinando Essa marcação A base do frente e trás 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos ficar em casa treinando Que logo, logo voltaremos Com a segunda parte do nosso programa Tá? E da nossa aula de dança Que hoje o ritmo é Samba de gafieira Logo mais voltamos Ruim de segurar O que foi, Juca? Cara de quem como eu não gostou? Ah, vendi nada hoje Nenhuma TVzinha Tentou negociar? Eu já vendi um monte hoje Vai só bater o olho no homem ali, ó Presidente Ah, eu preciso disso Cliente paga o que eu quiser Quanto é essa TV, moço? É dois 1.500 1.000, vai Ainda instalo grátis Fechado Aprendeu, homem? Esse seu signo é bom de negócio Ultrafarma.com.br A farmácia onde preço baixo Faz muito bem pra saúde Acesse e economize Talvez você não saiba Mas todas as pessoas Precisam de suplementos Algumas necessitam de vitaminas Outras de minerais Não importa A verdade é que são necessários E previnem doenças Por isso estou lançando A linha de suplementos Que leva o meu nome Agora você pode ter uma vida Muito mais saudável E com economia Nova linha de suplementos Vitaminas e minerais Sidney Oliveira Preço único R$ 9,99 Mais de 40 produtos